A gente vai levar ao lado de Roberto Figueroa, que grande encontra essa noite no Monday Night Raw, Ezequiel, Zeke, contra Kevin Owens. Momentos atrás, Ezequiel jogou o Kevin Owens contra a escada de metal, pegou ali no meio dos degraus. Na sequência, o Kevin Owens com o Frog Splash em cima do Ezequiel. O combate continua, Kevin Owens com a ligeira vantagem agora. Se levantando lentamente aí o Ezequiel, puxado, cabelo, não pode. E o pessoal agora começou, Zeke, 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 viu, seu Roberto Figueroa? Ai, 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 running, senta nos joelhos do Ezequiel. Olha como caiu ali em cima, bem na quina do degrau, o Kevin Owens. Bom momento, Roberto, para repetirmos. Não repita isso em casa, na escola ou em qualquer outro ano. Nem com a sogra, nem com o primo. Que isso! Cabeçada do Kevin Owens, acabou se dando mal também. Batada do Ezequiel. E aí, Clotline, está indo na corrida. Explode o suplex, atirando esse corpinho lá do outro lado, Roberto. Mostrando muita força o Ezequiel. Levantou o Kevin Owens antes de jogar o lixo fora. Balanche. Atirar esse corpinho do Kevin Owens não é assim tão fácil. Mais uma vez o Elias. Estou na metade do caminho, buscava um Stunner. Joelhada no rosto do Rainer. Despencou o Kevin Owens caindo fora do ringue. Que joelhada, caiu do lado de fora do ringue o Kevin Owens. Mas o Ezequiel vai buscar ele. Ali é jogado. Quina do ringue. A contagem está rolando, hein? Tem que voltar. Deu contra o posse. O combate continua. Seis. Sete. Tem que voltar, Kevin Owens. Oito. Não esqueceu. Nove. Vai terminar. Fim de combate. O Kevin Owens não voltou a tempo. Desclassificado. E por contagem fora. Ezequiel. A vitória de Ezequiel. É, ficou mais preocupado em discutir com os apresentadores do que combate o Kevin Owens. Terminou perdendo. Por contagem. Feito o cara que perdeu a namorada. Perdeu a esportiva o seu Kevin Owens. Eu tenho que falar para os meus amigos, os amigos do Ezequiel. Não terminei ainda com o Kevin Owens. O dinheiro na banca. É o que eu quero. Eu quero participar. E eu estou tão, 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 assim, ligado para conseguir, que eu consegui falar com o meu irmão Elias. E ele, ele está tão ligado com o Money in the Bank, que ele vai voltar semana que vem para o Raw. Agora, eu tenho que dizer, Elias pode ter um pouco de idade para ele, mas, cara, ele está olhando bem. Aquele cara está bem fisicamente. E eu prometo o seguinte. Ele mal pode esperar. Para dizer que a WWE, a WWE significa Walk with Elias. With Elias. Com o caminho com Elias. Seu mentiroso, você é o Elias. Você não engana ninguém. É você, Elias. Você não vai... O que? O Imperial melhor físico. Uma prova entre Bob Lashley e Thiel. Turma do fisiculturismo. Como é? Igualzinho. Eu não tinha participado desse combate. Isso aí está tentando cair no meu agrado de novo, mas todas as oportunidades você falha. Então, acabou o nosso negócio junto. Tem que aprender. Isso aconteceu no Harry Nassau há oito dias. No combate entre o Homos e o Bob Lashley, o Seneca Alexander terminou ajudando o Bob Lashley. E conseguiu o Spear em cima do Homos e, na sequência, o Hurt Lock em cima do MVP. Aquele combate dois contra um. Bob Lashley ficou com a vitória. Muitas raias para ele. Muitas raias para ele. Muitas raias para ele. E aí? Muitas raias para ele. E aí? Você vai precisar comprar um carro? Roberto. Fala a coisa dele. É difícil comprar um carro dele. Acabou que o ex-integrante do Hard Business, Cédric Alexander, tem negócios a acertar com o M.V.P. Bem, os super-stars estão no display da noite, mas esse super-star não é apenas feito por o que eles fazem com os raves, eles são feito por sua generosidade e por sua coragem fora do rádio. Case em point, o nosso próprio John Cena tem que te contar sobre isso, e o Michael Koltz, que é isso. Um jovem, um menino, que foi obrigado a fugir de seu país. Este encontro aconteceu no dia 4 de junho, quando Misha, finalmente, encontrou seu herói, John Cena. Misha e sua mãe escaparam de sua cidade natal na Ucrânia, Maripol, e foi completamente destruída. Não só a história de Misha, mas a história de Misha, mas também de milhares e milhares de crianças que foram obrigadas a fugir da Ucrânia. E eu passei uma tarde com ele, com outros meninos e meninas, e foi realmente um dia especial. A habilidade de Misha, de perdoar, de olhar para o futuro, é algo impressionante. Eu acho que Misha é um grande exemplo para todos nós, e é um exemplo de como uma criança pode ser mais forte do que todos. você está em uma aventura, e você está em uma aventura, e encontrou um grande amigo, e eu sou esse seu amigo. Obrigado por me dar força para continuar. Foi uma noite, um dia especial. Amém. Bom dia. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.